O que foi que você está ganhando? 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 Nem eu sei. Normalmente eu só fio gravando. E aí pegou, pegou. E daí é outra agora? É outra coisa. Cabaré, cabaré. A mulher que chama cabaré, cabaré. Toda a vida dela só foi. Pode chamar que eu vou. Pode chamar que eu vou. Ele vai incorporar o cabaré. Que é o exu dele principal. Acordou. Mas ele não foi na hora de você? Não. Normalmente quando vem para cá. Pega a câmera e sai gravando. Sempre vai ter alguma coisa. Mas o jornal vai incorporar também? Talvez sim. Vai, vai incorporar. Vai incorporar. Rapaziada, é o seguinte. Eu estou começando esse vídeo. Eu nem sei o que vai acontecer. Mas a única coisa que o João não falou para mim foi. Fique esperto na câmera. Só foi isso, tá ligado? Então, estou esperto. É hora. É hora. É hora. É hora de saudar seu Lucifer. É hora. É hora. É hora. É hora de saudar seu Lucifer. Quando eu era pequenino. Minha mãe sempre dizia. Peça curta com o diabo. Para não passar covardia. Quando eu era pequenino. Minha mãe sempre dizia. Peça curta com o diabo. Para não passar covardia. Quando passaram a encruzilhada. Nós pensamos olhar para trás. Desde pequenininho. O meu anjo da guarda é Satanás. O meu anjo da guarda é Satanás. Mano, o primeiro já tava mal, tá ali, ó. Os meninos ficam muito em choque, velho. É, hoje sai que eu tô com esse negócio aqui, velho. E essa aqui é a voz. Boa noite, velho. Saudade que eu tava de voz. Que que é, hein? Fala pro cavalo pra mim dar passagem aqui. Tem que pedir licença pro Valeira. Porque o Valeira não deixa ninguém passar. Ah, entendi. Eu falo com ele. Quem tá aí? Quem magro de longe tá aí. Você lembra a prosa que você teve com ele uma vez? Tudo bem? Você lembra de mim? Eu que pergunto, você lembra de mim? Cabaré? Pra você eu sou cabaré, pra ele aí eu sou diabo, né moço? Não conhece, né? Acontece, né? Hahahaha Tem algum recado pra esse menino, hein? Esse menino vem de longe. Não se decide, né? O que é seu nome do mundo? Não se decide. Por que não se decide? Essas coisas que andam atrás de você, perseguidor. Você tem muito perseguidor. O cavalo pediu ajuda, mas você tem muito perseguidor. Sabe o que que é isso? Coisa ruim. Isso. Como que faz pra sair disso? Hahahaha Tem peso ou trato, não sei. Não. Como que é? Você tem que firmar em algo, moço. E você não se firme em nada. E o seu lugar não é nessa banda não. Você pode cuidar do caveira. Aham. Até quando, tipo... Proteção. Mas você tem que ir pra sua casa branca. Lá te chama. Você não fica nem lá e nem aqui. O que que você quer? Hahahaha Volta pra casa branca. A igreja é limpar, velho? Ah, não gosto muito da igreja. Então entra pro meu lado. Um dos dois você tem que decidir. Aham. Você mexe muito buraco, né? E você tá esquecendo que não é só cuidar. É servir. E tem que servir. Por que que você não volta pro seu lado, Brão? Ah, não me sinto confortável lá. Imagina essa banda também, não? Me sinto. Então entra pra dentro. Agora você tem que decidir. O que que você quer? Não é só trabalhador. Você tem que viver o dentro, né moço? É, verdade. Sabe o que que eu tô falando? Viver o que, né? Viver o que, né? Lado espiritual dele. Certo. E dentro do igrejador, dentro dessa banda, tudo você vai tá trabalhando pro chagrado. Puxa o chagrado. Também eu moro longe, não sei, né? Complicado também, né? Por que que é complicado? Como que eu posso explicar pra ele? Se você acha que a distância pode atrapalhar, ele não pode tá aqui sempre, no meio de nós. Então ele é pra tá. Então arrumo a caja pra lá. Onde tem que ser cuidado. Pia. Entendi. Você precisa procurar uma caja. Seja a caja branca. Ou a banda. Decidir, né? Se eu for procurar alguma coisa na minha cidade, talvez eu não me sinta tão confortável quanto aqui. Então talvez procurar a igreja. O que falta é pra você. Você já é muito grande. Aham. Mas ainda falta o que você quer. Talvez se ele fizer um pacto com vós, ele consegue? Ele é chamado pro patrão. Comigo não. Ele não pode ter mulherzada? Pode? Não pode. Não. Ele já é cajado, não é? Sou cajado. Eu sou rei de cabaré. Meu lado é outro. Eu trago outra coisa. Tem uns dois meus aí, não tem? Tem. Tem um aqui. Sempre. Fechado. E os outros? Os outros também, ó. Os outros? Quer falar com eles? Aí, ó. Quem é que o senhor quer falar? Eu trouxe gente nova dessa vez. Qual caixa guarda? Eduardo. Tudo. Eduardo voltou ali. E o outro? Eu sou o meu. Eu não aguçava. Então é com você, tá bom, Galego? Tudo bem? Não deixa de servir uma casa. Você tem que estar dentro de uma casa. Não importa a linha. Esteja dentro de uma casa. Seja a casa dos seis de reja, que você sempre gostou e esteve dentro. Ou seja essa banda que sempre vai te proteger Mas você tem que trabalhar isso seu Você sabe disso Não sabe Galego? Sim E vai visitar minha morada Mas isso daí não é pra vocês fazerem esses trabalhadores seu não Certo Vai visitar minha morada que eu vou te dar um presente Sabe onde é a morada dele? Carso Sai dos jovens de cavareiro Bora pular essa presa Pulei Ok Ok O que que você é? Isso foi complementar meu Felipe A morada dele é o que? O cabaré? O poteiro? Ele me chamou para poteiro? Não é para você... Para fazer nada. É para você conhecer a morada dele, a energia dele. E quando ele fala assim, quando uma pessoa tem um relacionamento, ela vai. Se puder ir com a pessoa, acompanhar. Não puder, você só vai, pega a energia. Agora ele falou que tem algo para te dar. É só para você mostrar a fé que você tem nele. Que você acredita nele, entendeu? O que acontece? Vocês tem o Exu Rei de Cabaré, o Exu que eu já trabalho, né? A conversão do Exu Gões sobre os recados que ele deu. É contigo, entendeu? Pediu para ele ir lá no Cabaré, né? Gente, antes de vocês entenderem, não é para ele ir lá no Cabaré fazer nada não. Lá dentro desse Cabaré, eu estou fazendo uma casa de astarote. E também tem um quarto do meu Exu lá dentro. O Exu Rei do Cabaré. Então lá existe magia sexual, que é a magia da dominação. A energia do Cabaré é duas energias. A sexual e o dinheiro. É o que tem dentro do Cabaré de abundância. É o lado financeiro. Então pode ser o dinheiro ou o quanto? É, a energia sexual. A energia sexual. Isso, por exemplo, eu. Eu vou lá e não vou recolher energia de dominação porque eu sou casado. Mas vou lá para pedir dinheiro. E o quarto dele é assim isso. O Bololo quase não passa um wi-fi, velho. Meu Deus do coração. Tipo assim, é um tipo um negócio bem... Ó, sabe nem falar direito? É atensivo mesmo. Mas quero falar aqui para a galera que está de parabéns. Eu, eu acho que eu pensava que eu ia me sentir mais inseguro. Aham. Mas com você fazendo aqui e o jeito que você fez, a gente se sente... Cara, é sensacional. Eu nunca vi. Não é uma coisa que a gente fala, porra vai me fazer... Não. Não. É como se a gente estivesse em uma igreja assistindo o padre e celebrando. Pô, como eu falei... A energia acolhe. É isso. Tipo, eu pensei que eu ia ter mais... Ou seria uma energia mais negativa, né? Negativa, é. Acho que todo mundo pensa isso, né? Você pensa que é o mal, não é? Só que assim... É porque, tipo assim, eu nunca participei disso nem nada, mas... Tá de parabéns, né? Tá, muito. De verdade mesmo, mano. Parabéns. Agora, o que vocês acham? Ele vai para a igreja ou vai ficar numa culpa? De verdade. É. Eu não sei, eu sei, eu sei do que... É o melhor. É o melhor.